Eu e o GQ viramos caçadores, tentamos caçar leão, caçamos outros bichos ali, então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho e bora pro vídeo. Machin, dá só um tirinho pro alto aí, vê se o seu fuzil tá funcionando. Que isso, cara? Tá passando desodorante? Peraí, peraí, ó, ó. Identificação, Machin, qual animal que é esse? É um gnu. É isso, ó. Marcou? Faz o seguinte. Tá marcado. Entre 100 e 140 metros, pega o seu rifle. Ih, rapaz. O que a gente vai fazer? Pra abater o bicho, a gente vai atirar ao mesmo tempo, fechou? Rapaz, o bicho sumiu. Ah, tá lá na frente, ó. Olha ali, Bull. Aí, ó, achei de novo. Peraí, ó. Pega a arma, senão ele vai correr. Vai, peraí. Órgãos vitais, hein. Na hora que eu fizer 3, 2, 1 já, atira os dois ao mesmo tempo, fechou? Bele. Tá na mira? Tô na, tá na mira, vai. Segura o shift pra, pra travar a respiração. Vai. 3, 2, 1 já. Acertou, bora, bora. Vem, 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 vem. Acho que eu consegui acertar mais um nele. Eita, pega. Depois que acertou o tiro, tem que rastrear o animal pra poder, é, procurar a carcaça dele. Isso, ele não morre, isso se ele morrer, né? Então, qual que é a intenção, machinho, desse jogo? É você acertar órgão vital pra causar o maior dano no bicho aqui, tá ligado? Tem que causar sangramento. Olha aí, ó. Já tem um rastreio aí, ó. Pronto. Ó. Examinando. A gente acertou se é algum órgão vital. Deixa eu botar aqui pro cachorro rastrear. Vai lá, dogão, vai, pelanca. Segue o pelanca, machinho. Vambora. Vambora, Colin, vambora. Tu tá só dormindo aí, bicho. Seu cachorro tá lá pra trás, lá mongando, filho. Tá a carcaça aqui. Chegou. Aí, ó. Eu vou pegar essa carcaça aqui e ver se o dinheiro vai pra você também, ó. Vai. Deixa eu ver o que a gente acertou. Inspecionar, ó. Nossa, machinho. Acertou aqui o quê dele? Direto no pulmão direito, ó. 96% aqui. O tiro foi a 108 metros aí, mano. Nossa, deu bom isso aí. Ó. Recompensa e dinheiro. Mais de 32. Só chegou 32%? Não, é 4 de XP. Não, eu acho que você viu errado. Foi 832, machinho. Um dinheiro ali, mais 32 só. Deu 32 pra mim só. Não vi errado, né? Achei. Achei as pegadas dele. Tem as pegadas dele aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Só que se ele tá em fuga, machinho, ele tá correndo, mano. Vai ser muito difícil pra gente poder rastrear. Você não acha melhor a gente pegar o outro bicho que a gente já é meio que certeza que a gente abateu? Ó, aqui é o rastreio dele, ó. Eu achei no meio desse mato aqui. Ó, lá embaixo é coelho. O que que é isso? Nossa, eu achei que era o bicho, mano. É o meu cachorro. É o cachorro. O cachorro é igual também. Mas aqui em cima tá o... As coisas dele, ó. O rastro. Não, não, machinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aquele animal que a gente acertou ali e a gente caça o leão daqui a pouco, velho. A gente precisa pegar a experiência primeiro, meu filho. Mas o leão, ele tá aqui perto. Olha aqui, ó. Rapaz, você quer ir pra cima mesmo, homem? Eu acho que a gente encontrou, sabe o que? O local de descanso dele, machinho. É, fica no meio desses matinhos aí, ó. O que que é isso aqui? É bosta. Beleza. Beleza, entrou no meio do mato ali pro nosso chão. Encontramos bosta, mano. Isso é louco. Beleza. Mano, vamos rastrear o outro, ó. Vai, vai. A gente precisa achar aquele rastro de sangue, mano. Deixa eu botar aqui o cachorro pra rastrear, ó. Vai lá, filho. Ó, e tem uns bichinhos alerta aí na direita. A gente teve que andar metade do mapa pra pegar esse bicho aqui, ó. Vamos ver aqui. Vai lá, filho. Nossa, a distância... A distância... Você acertou 185 metros. Oxi. 185? Aham. Caramba. E o pior, sabe qual que é a efetividade desse rifle aqui? A efetividade desse rifle é 150, machinho. Deixa eu... Vamos ver. Ó, recompensa em dinheiro. Recebi. 796. Aqui, imagina, tem mais bicho atrás, mano. Vai. Ó, tem um ali. Uma cabra. Tem duas, né? Ó, os cangurus. Não é... Eu achei que era canguru, velho. Não é canguru não, doido. Tava pulando lá. Eu vi que tem um monte ali. Quer pegar esse, ó? Olha aí, ó. Tem... A cabra de leque. Pera aí, vai. Pera aí, deixa ela parar de pular. Ó lá, quer ver? Ai, não. Deixa a volta da minha respiração. Cansou, homem. Cansou. Logo ali em cima, pertinho. Ela assustou. Ela assustou. Ah, tava bem pertinho. Só espero que seja a mesma. Vai. Tá. 3, 2, 1, já. Poxa. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Vamos lá ver se vai ter rastro de sangue. Eu tava... Eu tenho que ficar mais longe... Eu tenho que ficar mais longe de você. Tava dando o alvo inválido. Mano, eu... Ué, como assim? Você tava do meu lado? Aham, eu tava mirando nelas lá. Ah, beleza. Eu tava dando o alvo inválido. Oh, maravilha. Eu acho que você caça, beleza? Tentando me acertar. Aí sim. Não perde de vista. Tá lá. Tá marcado pra mim. 260 metros, ó. Vai. Nossa. Machini, vamos, 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 vamos. Tô moindo, homem. Tô moindo, mas o... Mano, e você viu o tamanho da juba dele, mano? O que que tá falando? O que que falaram pra você? Ah, munguibá e o chacal listrado. Não sei o que habita na floresta. Entendi. Munguibá e o chacal listrado, mano. Munguibá e o chacal listrado. Meu Deus, machini, a gente já perdeu o leão já, véi. Pois é, falando pra tu, tem que ir correndo. Calma. Que barulho foi esse? Poxa vida, viu? Aqui, machini, a pegada dele, ó. Ele tá tentando. Tá. Peraí, deixa eu botar o cachorro pra rastrear. Ah, ele tá procurando sangue, mano. Peraí, rastrear. Ó, ele tá trotando. Vai, vai, vai que ele tá por aqui. Tá, ó. Deu um cagão aqui, beleza. Olha lá, eu tô te acompanhando. Você tá vendo as pegadas aí, ó. Vai olhando com o binóculo, então você não vê ele por perto. O que que é aquilo? Ah, deve ser um guinú, mano. Peraí que tá no meio do mato aqui. Vai lá, eu tô seguindo. A gente vai achar, mano. Tá aqui dele ainda, ó. Dá um 360 com o binóculo aí, ó. Vamos procurar. Bicho. Ali na frente. Achou ele? Não. Achei que era. Não é ele, não. Achei que era ele. Não é, não. Cadê essa pegada dele? Ih, rapaz. Isso é de leão, essa pegada aí. Não é, não. Do mais que eu fui, ele não é. É de chacal. Eita, que o homem achou ele. Você viu? Ah, vi. Tô vendo. Ele tá ali na frente. Ah, ele tá... Ah, ele vai... Só que o que a gente vai ter que fazer? Mano, ele tava 80 metros de mim. Vem aqui pela lateral. A gente vai precisar achar um campo aberto pra conseguir atirar nele, mano. É, e eu tô cansadão aqui, homem. Tem que parar porque a mira nem para quieta. Ih, rapaz. Não, mas aí a gente descansa. Calma. Ó, agora há pouco, mano. Quer pegar o cocô dele e guardar? Ah, beleza. Vou fazer com o quê? Com isso. Beleza, cara. Meu Deus, velho. Cadê o rastro aqui, ó? Mano, demorou demais. Vai. Ó. Leão lá na frente, vai. Tá vendo ele? Vai, vai. Só atira se tu ver ele. Sumiu. Peraí, ele tá lá no meio da vegetação, machinho. Calma aí, calma aí. Deixa eu tentar marcar. Me... Tá lá em cima, ó. Olha ele lá, olha ele lá, ó. Acertei? Eu acho que eu acertei. Será? Mano, não sei, machinho. A tática é essa. Você viu o bicho, não fica moscando mais não, filho. Não. A gente tá o quê? Machinho, uns 25 minutos só atrás do rastro dele, há nenhum órgão vital atingido, mano. Ih, rapaz. Tô chegando aí. Não, mas é que eu acho que foi cagada, né, mano? Olha lá. Tem um cachorro pra rastrear, ó. Olha lá. Pegue o Pelanca. Eu botei o Colin pra rastrear também. Vai, filho. Vamos, dois cachorros pra... Porque é o seguinte... Vai ter que achar isso aí. Se a gente conseguir encontrar ele de novo, a gente vai ter que acertar outro tiro. Ou então esperar ele, né, mano? Sangrar, velho. Mas como não acertou nenhum órgão vital, é muito difícil ele morrer, mano. Tini, viu? Vai, vai. Lá na frente, ó. Vai. Calma. Respira. Peraí, respira. Respira, calma. Peraí. Vamos, arma. Quero dar uma respirada. Preparou? Vai, 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 vai. Três, dois, um, já. Já foi. Acertou a bunda dele, machinho. Vai, dá de boa. Vai. Foi acerto. Eu acertei. Ele tava parado. Era. Já foi. Acertei, eu acho, hein? O que que... Ô, jogo, deixa eu... Então, galera, o que que aconteceu? No finalzinho do vídeo, eu tive um problema com a gravação. Só que a gente não conseguiu de jeito nenhum caçar esse leão. A gente acabou até desistindo, vai ficar pra um próximo vídeo. Pois a gente não sabe se as nossas armas não eram armas boas. E a gente tentou ali algumas formas. Galera, a gente teve algumas horas ali que a gente ficou até trinta minutos ali tentando ir atrás do leão, né? E não conseguimos, galera. Então, é isso aí. No finalzinho aí, bem nesse final aí que vocês viram ali, eu... Teve um problema na gravação ali que o OBS, ele não gravou. Eu apertei pra gravar, ele não foi. Mas, galera, a gente não conseguiu de jeito nenhum abater o leão ali, né? Então, vai ficar pro próximo vídeo, beleza, galera? Vocês podem ver o vídeo do GQ. A gente realmente não conseguiu de jeito nenhum. Então, vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Deixa nos comentários se vocês querem que a gente traga mais, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho